Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos. Olá, olá, todos sejam muito bem-vindos. Deixa eu girar um pouquinho aqui a câmera. 10 de outubro de 2022. Então, segundo, pensei que era feriado nos Estados Unidos, a bolsa de Chicago não ia abrir, mas aí o Doc me avisou ontem à noite que Chicago vai operar, sim. São algumas pequenas operações que não serão realizadas. Então, todos sejam bem-vindos. Para começar, vocês devem ter percebido um cenário um pouquinho diferente aqui atrás, mas estou mudando o estúdio aqui. Nós vamos entrar forte na parte de educação agora. Muitas mensagens que eu recebo na internet perguntando sobre cursos, sobre parte educacional, então vamos lançar alguns cursos a partir de agora. O primeiro já está em andamento, o lançamento que é direcionado a agentes autônomos de investimento, capacitação e gestão de risco para esses profissionais que atuam principalmente em regiões produtoras, mas na sequência virão alguns cursos relacionados a comércio exterior, a própria investimentos. Vamos fortalecer o nosso comércio em foco, a comércio investe a cada. Então, dando uma cara nova no estúdio aqui para trazer um conteúdo mais legal, mais bacana e um conteúdo profissional para vocês. Então, bora para cima. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas um feriado bem lento. Falei, todas as bolsas praticamente estão operando. E essa semana ela começa com dois eventos bem importantes. O primeiro é o retorno da China após o Golden Week. Então, após uma semana de feriado, os chineses voltam a trabalhar e o negócio voltou pegando forte por lá. Então, deixa eu compartilhar a tela já com vocês. Aqui, o negócio, principalmente no suíno, começou arrebentando. Então, deixa eu colocar essa modelo aqui. A gente vê o suíno vivo aqui subindo 8% na abertura lá na China. Mas veio que veio estourando realmente. Uma semana de feriado, aí é normal acontecer o tipo de movimento e o pessoal preocupado com questão de abastecimento por lá. Há uma matéria aqui que os preços pulam para um recorde com preocupações, com oferta apertada, preocupações com relação à oferta. Então, o porco lá na China, futuros do suíno vivo na bolsa, ele já subiu até 6%. A matéria está atrasada, que subiram 8%. Após um aumento da demanda durante o feriado de uma semana, no dia nacional e meio a uma oferta apertada, elevando os preços do contrato spot. Então, está aqui uma alta de 8% nas cotações do suíno. Claro que ele eleva junto cotações, por exemplo, do óleo de soja. Vocês veem aqui, subindo 6% o primeiro vencimento, 7,88% o segundo vencimento, depois ele tem uma alta um pouco menor. Farela de soja subiu 1,95% o primeiro vencimento agora a novembro e 3,5% o segundo vencimento. E a soja subindo 3,19%, 3,8% lá na bolsa de Dalian. Uma alta muito, muito forte também. O milho, uma alta um pouquinho menos intensa, mas também abriu em alta. 0,84% o primeiro vencimento a novembro, 1,19% já o janeiro, 0,86% para março. Então, as coisas na China realmente vieram forte. Indicadores de frete, já que nós estamos aqui, voltaram a subir, tanto aqui para o Brasil, uma alta de 0,67%, quanto lá nos Estados Unidos, uma alta de 0,68%. E o BDI caiu 1,53%. O BDI, que é o Baltic Dry Index, ele é o principal indicador de cargas secas a granel. Então, aqui, transporte, são três categorias de navios, como vocês sabem, né? O Cape Size, que é o minério de ferro, que é o que está segurando a cotação, que acaba derrubando um pouquinho esse percentual. O minério de ferro tem esse cenário todo complicado, com crise na China, crise imobiliária, crise na área de energia para processamento. O setor imobiliário lá não colapsou, porque o governo ajudou. Desde o ano passado, vem aquelas notícias das grandes incorporadoras por lá. O próprio cidadão já está entregando imóveis por lá. Já o governo tentando dar incentivo, então o negócio do prominério está embolado. E o Cape Size acaba caindo, e isso acaba prejudicando o indicador geral, porque o Cape Size vale por 40%. Ele compõe 40% do índice BDI. Já o Panamax, que é para os grãos, eu separei aqui aquilo que interessa para a nossa análise de risco, que é do Brasil para a China, e dos Estados Unidos para a China. e uma alta de 0,67%. A moeda chinesa, ela voltou, você vê que ela ficou feriado aqui na semana, não teve movimentação, mas ela que atingiu o máximo aqui de 7,24 e 1 por dólar, ela voltou a subir hoje. Então, uma alta aqui de 0,5% já voltou para 7,14. Então, continua a desvalorização da moeda chinesa por lá. Isso é ruim para as compras no mercado internacional. Então, esse é um fator que preocupa bastante realmente. O gás natural, já pegando a carona, que a gente já está na tela aqui, uma alta de 0,03%. Mas ele caiu bastante também, o gás natural, e sai um pouco das preocupações com relação à demanda por lá. Então, esse basicamente é o cenário. Agora, vamos para outra tela, ver como está a bolsa de Chicago. Então, hoje o trigo, não tinha como esperar outra coisa, né? Subindo 4,8%, 9,22 dólares a posição. Isso daqui é prêmio de risco, 100% prêmio de risco. Depois daquele ataque à ponta, lá no Estreito de Kersh, lá que liga o continente a... Me fugiu o nome da ilha? Crimeia. Então, foi feita uma explosão lá, danificou uma via da ponte. Agora, o Putin está acusando a Ucrânia de terrorismo. Alguns veículos de mídia russo pedem uma retaliação forte lá, inclusive chegando a mencionar ataques nucleares. Os embarques do Mar Negro já começam a reduzir. A Rússia acabou atacando outras cidades lá, inclusive teve, acho que em um dos ataques, foram 13 pessoas que acabaram, 13 civis que acabaram morrendo. Então, está aqui Kiev e outras cidades da Ucrânia atingidas por místices russos na hora do rush. Então, cresceu, as tensões por lá realmente estão crescendo. E aqui, eu gosto de pedir prudência, porque a gente já vai ver dois lados se degladiando nas postagens das redes sociais. Aquele que diz que tem certeza que não é nada, que não vai acontecer nada, que é só mais um episódio dentro do conflito, que é só para ficar calmo, e daí começa a tirar aquelas casquinhas. É, mas não vai acontecer isso, não vai ter uma bomba atômica, o fim do mundo não chegou. E existe o outro lado também, que vai começar a colocar tensão, começar a soltar notícias que já estão preparando a bomba atômica. Eu cheguei a ver uma notícia aí que um submarino que carrega a maior bomba atômica do mundo está desaparecido, levanta... Então, é prudência, né? Então, a gente não sabe como que é a cabeça deles lá, o que eles vão fazer, nem nada. Então, o mercado se posiciona para o risco. A gente já viu aí em vários episódios que muita gente pregava que não iria acontecer nada na guerra, aconteceu a guerra. Do outro lado, a gente já viu várias pessoas dizendo que iria acontecer determinada situação e não aconteceu. Iriam invadir Taiwan e não invadiram. Então, só prudência um pouco é o melhor caminho. Para quem é investidor, maneiras de proteger. E é isso que os fundos estão fazendo. Então, hoje aqui, a cotação do trigo começa com uma alta bem forte, 42 pontos de alta já, a 9,22 dólares. Há preocupações também com o plantio lá na Europa. Muito seco, pouca chuva por lá. A Ucrânia com problemas ainda junto com a guerra acaba piorando a situação. Os Estados Unidos, hoje, sai o relatório. A gente deve ter chego ali a 50, 52% da área de trigo de inverno já plantado por lá. Mas o plantio é um pouquinho complicado. Isso ajuda. O milho vem na carona. É a mesma situação do trigo. Ele é o do milho lá. O milho, na verdade, ele tem aquele adicional que as colheitas estão acontecendo agora e os rendimentos estão vindo abaixo do esperado. Lá na Europa, quase 70% já foi colhido. Então, aqui, agricultores da Europa trazem colheita de milho marcado pela seca. Então, vai ser uma... Na Europa mesmo, vai ser uma das piores colheitas da história há uma baixa de 15 anos. A França, que é o maior produtor da União Europeia, vai ter a pior safra em 30 anos por lá. E a França precisa muito da agricultura por lá, muito do milho, tanto que ela é o maior produtor da União Europeia, porque isso serve de base de ração também para o setor avícola. E lá, a Dreyfus domina esse setor na Europa. Então, eles dependem muito da questão do agronegócio para poder se sustentar por lá. E eles, devido à seca, durante o desenvolvimento das lavouras, eles estão vindo com um prejuízo muito grande nos rendimentos por lá. E isso tem dado apoio também nas cotações na Bolsa de Chicago. Já que os Estados Unidos também não estão 100% com a sua lavoura. Queda da produtividade, redução diária. A estimativa para as próximas safras começa a ser especulada agora. E já falam-se em redução diária para o Miro, devido ao custo de produção também, segundo a Universidade de Illinois, vai ser em torno de 10,5% mais cara essa safra, 23,24% do que foi, a 22,23%. Então, há um sério risco de redução de área por lá. Então, o milho tem realmente um cenário bem complicado à frente. Agora, nós estaríamos na sazonalidade de alta. Hoje, também, o relatório é de baixo, desculpe, sazonalidade é de baixo, por causa da chegada da lavoura. Hoje, a gente deve ter um avanço ali próximo a 30% já da colheita sido realizada lá nos Estados Unidos. E, mesmo assim, o risco está tão alto, tanto pelo Mar Negro, quanto podemos ter uma passagem dos estoques dessa temporada para a próxima nos níveis críticos. Realmente, então, isso acaba dando sustentação para o cereal na Bolsa de Chicago. Óleo de soja subindo também, mas aí vem no apoio da alta do óleo de palma, lá na Malásia, e vem na alta também do óleo lá na China. A China, a gente viu ali agora há pouco, a alta que teve no óleo lá na Bolsa de Daliã. Isso dá sustentação e puxa os preços do óleo vegetal na Bolsa de Chicago também, 0,68% de alta a 67,05 centavos de dólar por lembrar peso. O farelo também subiu uma barbaridade lá na China, então, a gente está vendo a alta aqui, o reflexo na Bolsa de Chicago. O farelo subindo 1,75 a 407,7 dólares por tonelada cor. Então, o movimento aqui, são dois dias já consecutivos de alta no farelo de soja. Consequentemente, o grão não era, não podíamos esperar muita diferença também no grão, porque a China ficou fora do mercado. Então, agora ele volta, o complexo vem subindo bastante, então, o grão também vai subir uma alta de 2%, 27,13 dólares e 94 buchos. Para a safra brasileira, 14,12 dólares buchos, uma alta de 1,71%. Então, realmente, vem puxado pela condição da China. Esta semana tem o relatório UASD na quarta-feira, então, dia 12, feriado aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, sai o relatório de oferta e demanda global. E se o relatório do Departamento da Agricultura seguir as consultorias privadas, eles devem trazer uma queda no rendimento da soja, por lá, então, mais uma queda, pequenininha, mas é mais uma queda, Caistonex colocou essa queda para 51,3 buchos por acre, e deve trazer aquele reflexo, deve refletir aquele relatório da última semana, semana retrasada, na verdade, quando os estoques trimestrais mostraram uma queda nos estoques de passagem da temporada passada para essa no milho. Então, se o departamento seguir o que as consultorias privadas mostraram, mais o relatório dos estoques trimestrais, a gente vai ter um relatório autista para as commodities agrícolas na próxima quarta-feira. Então, o movimento aqui, eu acredito que para esse vencimento novembro, que já vence daqui 10 dias, dia 22, é o vencimento das opções, a partir da Lila se torna contrato spot, é só para quem tem interesse em retirar o produto nos armazéns lá da Bolsa de Chicago, quando nós começamos a olhar já para o vencimento de janeiro, eu acho que ele deve chegar, talvez, de volta nos 14, passar um pouquinho de 14, mas a abalada dele vai ser, não vai ser muito de alta, não. Acho que ele vai ficar um pouquinho acima só desses patamares, talvez, desses patamares, se o relatório confirmar isso que eu conversei com vocês. Do contrário, se vier um relatório aumentando a produtividade da soja, há esse risco, porque o USDA reduziu muito a produtividade no último relatório, o ASD, lá do mês de setembro, saiu de 51, ponto alguma coisa, para 50,5, a produção reduziu e quase 3 milhões de toneladas a expectativa de produção norte-americana. Então, talvez, ela pode fazer esse reajuste para cima. Aí, vai somar com o relatório, o ASD, que trouxe um estoque maior, porque ela aumentou a produtividade da safra passada. Então, isso pode ser baixista para os preços. Mas, aqui, hoje, é reflexo, principalmente, do retorno da China. Lá na China, os estoques também estão baixando. Então, a China atrasou muito as compras desta temporada. Então, os estoques foram sendo usados e os estoques estão baixando. Ela precisará recompor esses estoques também lá, principalmente, de farelo lá na China. Então, como os preços ainda estavam muito altos, ela foi comprando da mão para a boca. Agora, talvez, ela se intensifique. Isso pode ser um fator de alta? Sim. Mas, temos que acompanhar, também, o desenvolvimento da safra brasileira. E, aqui, nós já entramos numa das chamadas, que é o clima. O clima preocupa? Sim. Não vou dizer que ele não preocupa, mas, por enquanto, ele não tem sido um grave problema ainda. lembrando que, ano passado, nesse momento, a gente tinha o cenário inverso, aqui na região sul, principalmente. O clima começou a ficar muito seco. Preocupava? Começava a preocupar. E foi o que causou a quebra de 20 milhões de toneladas. Por enquanto, o clima não preocupa de uma maneira nacional. Algumas regiões, principalmente, no oeste do Paraná, ele começa a ter uma preocupação pelo excesso de chuvas. Mas, ainda não é um fator assim, porra, vai ter quebra. Ainda não é as condições de lavouros aqui no Brasil, segundo os órgãos que fazem essa medição, o DERAL, aqui, pelo menos, no Paraná, coloca as condições muito, muito boas ainda. Então, vamos acompanhar para ver como que será o desenvolvimento. Isso não tem como prever. O que nós podemos fazer é dar uma olhadinha no clima. ontem, para quem é aqui da região sul, principalmente em Curitiba, ontem saiu de uma temperatura de 26, 27 graus e hoje a máxima vai ser 15. Para vocês terem uma ideia. Então, hoje amanheceu aqui a temperatura às 6 horas da manhã, um frio bem intenso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pegando só Curitiba. Aqui, não, brincadeira, pegou a região aqui mais ao leste do estado. claro que a temperatura ao longo do dia ela vai aumentar, mas vocês vejam que às 6 horas da tarde essa faixa aqui do Rio Grande do Sul até a Santa Catarina aqui talvez chegue a pegar até Blumenau, talvez, não, não vai chegar Blumenau aqui, mas talvez uma região aqui de Monte Castelo, Papanduva, talvez pegue um friozinho um pouquinho mais forte. E o litoral sul de Santa Catarina, talvez o pessoal de Camboriú, Itajaí e Barra do Sul pega um clima melhor, mas o pessoal mais ao sul aqui, vindo até Laguna, ele vai pegar um frio um pouquinho mais intenso. São Paulo, mais a menos, Rio de Janeiro, da metade do Rio de Janeiro e do, tirando a região sul de Minas Gerais, já clima mais quente. Aqui, aqui é fogo no parquinho mesmo, né, temperatura muito quente nessa região central aqui do Brasil e a região nordeste já é comum também, é, temperaturas altas por lá. Amanhã, você vê que esse frio que veio hoje na região sul, ele já vai embora e fica concentrado só nesse ponto aqui e no extremo sul do Rio Grande do Sul, extremo sul do oeste do Rio Grande do Sul, região de Uruguaiana. Aqui, aqui ainda chega a ter frigoríficos, é, também. Aí o clima volta a esquentar ao longo do dia e esse frio já deixa de fazer efeito. Vamos ver se ele volta. É, não tem uma previsão desse frio voltar aqui dia 20 já. Nós estamos de outubro 21, 23, 24, 25. É, aí parece que o verão chegou realmente. Com relação às chuvas, que é o que estava preocupando ou está preocupando, coloca um alerta. hoje chovendo aqui, uma chuva muito fraca, há um risco de chuva aqui na região leste do Paraná, em torno de 30, 40%, mas a região sudoeste do estado, um pouco aqui da região do Paraguai, mas principalmente oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, está tendo uma chuva pesada realmente hoje. Sul de Minas Gerais está recebendo chuva, tanto sul de Minas Gerais quanto a região de Mojiana e São Paulo. então aqui passa a ser favorável para o café. Então aquela florada que está acontecendo no café pode ser favorável agora. Então é até essa expectativa dessas chuvas aqui nos cafezais que tem segurado parcialmente os preços tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. O Mato Grosso com chuvas pontuais em algumas regiões e o Mato Grosso do Sul um risco maior aqui na região norte na divisa com o Mato Grosso restante também chuvas pontuais isso no dia de hoje. Ao longo do dia a chuva aumenta e ela pega todo o Rio Grande do Sul todo não né do centro ao norte do Rio Grande do Sul e vem até o sul do Mato Grosso do Sul. O norte do Mato Grosso e o Pará também receberão chuvas. Então isso daqui é favorável para a soja favorável para a soja esse plantio. São Paulo chuvas pontuais também o Rio de Janeiro também chuvas pontuais isso é nessa madrugada seis horas da manhã meio dia ó você vê que aqui no Paraná olha essa chuva isso daqui é ruim isso daqui acaba sendo ruim muita chuva no sul do Rio Grande do Sul muita chuva no oeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina os trabalhos até no Paraná estão um pouquinho suspensos é nesse momento e essa chuva aí ela vai embora fica concentrada nessa faixa aqui que vai descer da Bolívia Paraguai e vem novamente pelo corredor aqui Paraná e Santa Catarina e vai para o litoral e aí sim a chuva passa mas já volta outro sistema no dia 18 então a chuva o plantio de soja e de milho aqui no estado ele vai ser mais tardinho mesmo plantio da soja está dentro do dentro da média do ano passado e muito superior aos outros anos a média dos últimos cinco anos então parei por enquanto ele não é uma preocupação a nível nacional mas começa a preocupar plantio no Paraná avançou parou nesse momento está parado o plantio por causa das chuvas muito como colocou o Márcio aqui ó muito molhado para você poder fazer esse plantio então agora está parado mas o avanço do início está compensando esse tempo parado o problema é que esse mês está previsto com bastante chuva aqui no estado então temos que acompanhar e infelizmente é o tipo de coisa que não temos o que fazer não tem como nos prevenirmos o café ele recebe pressão desse clima bom que eu mostrei para vocês além disso todo mundo sabe do estoque apertado da oferta apertada que tem no mundo isso é um é notório até porque a ICI divulga os seus números e nós vemos os estoques da ICI reduzindo a GCA está com estoque de 6.8 milhões de sacas é um estoque razoavelmente bom lá na Green Coffee Association no Brasil nós não conhecemos os estoques de passagem então eu ouvi histórias de 7 milhões que é mais ou menos o que a Conab estima e vi conversas de outras casas de análises ali de 14 milhões então um número entre 7 e 14 milhões nos estoques aqui do Brasil só que isso todo mundo já sabe o que que está segurando além dessa expectativa de clima muito bom agora é a demanda está fraca e a demanda está fraca não é porque o pessoal só pensa que tem estoque os compradores imagino que há estoque no Brasil sim tanto que as exportações não pararam mas está caro o café brasileiro está muito caro então não tem demanda por café brasileiro então eles vão comprar em outras regiões e aí eles negociam diretamente no físico o Thomas que é o trader de café o broker de café nós estamos trabalhando junto ele me mostrou como que ele negocia para o Oriente Médio ele atua muito forte no Oriente Médio lá é preço fixo lá não tem bolsa na jogada e o Oriente Médio é um comprador muito importante de café no Brasil então quando ele passa o preço de determinada qualidade do café ele joga 4 mil dólares a tonelada e é aquele valor 4 mil dólares não envolve Nova York não envolve Londres não envolve diferencial nem nada a negociação via diferencial ela acontece concentrada tanto nos Estados Unidos quanto na Europa mas outras regiões não agora como o preço está muito alto aqui no Brasil esses compradores inclusive na Europa estão comprando cafés de outras regiões que não negociam via diferencial e negociam através de preço fixo e isso não envolve a bolsa então isso não dá força para a bolsa subir e nós vemos esse cenário que nós vemos conversando aqui ele vai até 220 alguma coisinha volta e vem até 200 perto de 210 e volta e fica nesse range de 200 pontos é isso que está acontecendo no café o DX voltou a subir isso também já era esperado pelo mercado não tem novidade nenhuma com relação a com relação a isso o cenário macro permanece bem complicado bem desafiador então houveram aquelas quedas chegaram aqui a 110 110 pontos e agora voltou a subir tudo dentro do mercado e o petróleo realizando hoje semana passada foi uma semana muito positiva para as cotações do petróleo chegou aqui na máxima o petróleo norte-americano a 23 dólares e 31 barril hoje realizando 0,69% e o Brent ele também deve estar operando em queda queda de 0,78 a 97 dólares o barril também uma semana muito positiva na semana passada e hoje ele está realizando um pouquinho um ajuste técnico aqui todo mundo conhece também o cenário do petróleo sabe que ele é bem apertado eu fiz um vídeo até tirando uma casquinha às vezes eu também acerto preciso tirar uma casquinha daquelas previsões de petróleo a 60 dólares então para quem se posicionou para a alta do petróleo lá no Põe Botes em Foco eu fiz uma pergunta várias pessoas conseguiram aproveitar esse movimento só para fechar deixa eu ver como está o açúcar o açúcar operando em baixo de 0 vocês conseguem ver aqui 0,27 pontos mas olha onde que está a cotação do açúcar 18 opa não é que tem que ficar 18,62 centavos de dólar por lembrar peso as cotações do açúcar vamos deixa eu pegar aqui aí não vai agora sim aí o açúcar fazendo esse movimento preocupações com relação a demanda também e hoje saiu uma notícia vindo lá da da Índia que a chuva lá está prejudicando demais as lavouras indianas está aqui e isso vai colocar o açúcar no meio então chuvas intensas prejudicam a colheita e as lavouras da Índia opa quase espirrei então é isso daí vamos dar uma olhadinha nas perguntas agora aqui o Marco falou será que o acordo que permitiu o corredor pode ser descumprido tendo em vista a guerra eu acho que pode mas é tem uma notícia que a União Europeia ela a ONU desculpa ela prevê que vai haver continuidade então ela negocia para que continue por pelo menos mais um ano mas há um risco sim imagine se o Putin resolve dar uma Deluxe soltar uma bomba tática atômica lá aí o acordo vai para o vai para o espaço eu falo amanhã de fertilizantes eu falo amanhã por causa do eu falo por causa do tempo mas teve uma queda bem importante nos fertilizantes mas a demanda já começa a dar indícios que vai apresentar como você acha que a China poderia retalhar os Estados Unidos pelas sanções eu acho que não vai nenhum dos dois isso daí eu acho que mais um depende do outro o mercado chinês depende do mercado norte-americano para a venda de produtos manufaturados e depende dos Estados Unidos para o fornecimento de commodities agrícolas então ambos são interdependentes é uma ou outra coisa muito pontual para a proteção do mercado não acho que vai haver não vai haver muitas sanções não cogita a possibilidade da Bela Rússia invadir o norte sim acredita que a soja venha a cair mais o fundo já se formou eu acho que pode cair mais um pouco sim até para o ano que vem eu tenho uma perspectiva pessimista pelo menos para a Bolsa de Chicago preço agrícola B3 tendência de baixa do milho pode continuar eu acho que sim Paula tendência de baixa na B3 eu acho que sim pelo estoque que tem na sexta-feira ele fechou R$ 86,47 a saca eu acho que ele pode ter mais alguns dias de pressão sim não sei até onde que pode ir mas alguns dias sim deixa eu ver se tem pergunta aqui o milho vem sofrendo enquanto no mundo escassez e alta creio que a reversão será totalmente técnica e repentina para buscar uma alta considerável depende tem que ver o seguinte os estoques estão apertados mas o Brasil não é exportador no primeiro semestre nós importamos então pode ser que tenha alta na bolsa de cargo e a demanda no mercado doméstico compre milho importado e isso pressiona o preço do milho B3 para baixo então a gente tem que acompanhar como que vai ser a formação do PPE preço de paridade de exportação preço de paridade de importação e há um estoque considerável no Brasil aqui e agora os ritmos de exportações começam a cair o que pode salvar o consumo doméstico é se a rouba do boi subir e o pecuarista principalmente quem está no confinamento começar a comprar milho para uma menora da margem mas isso é incerto ainda Alex deve volta da China eu comentei no começo do programa Alex sobre isso da lei China volta a comprar trigo porco e milho será que o Brasil pega uma fatia também porco Brasil é o quarto maior exportador de carne suína por lá a China é o maior produtor disparado o trigo Brasil é importador não vende para a China a China está comprando trigo na Rússia nesse momento por causa do desconto e milho a gente tem um caminho burocrático aí longo ainda até poder exportar milho para a China ainda temos que vencer a burocracia realmente então é isso aí pessoal aqui na BMC nenhuma pergunta só pedir o like para vocês aqui no meu canal agora que 456 pessoas assistindo 80 likes só é pessoal está devagar no like então é isso aí pessoal obrigado a todos voltamos amanhã no primeira hora do agro fique agora com o Morning News na BMC com o Felipe até mais tchau